Fala aí rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como que vocês conseguem regular a corrente da sua moto aí de forma correta Tô aqui com uma Titan 150 e tá bem solta aqui já a corrente, tá vendo? Chega até a bater aqui no quadro elástico, né? Faz um barulhão aí quando tá andando aí Vou mostrar pra vocês como é que faz Vou pedir pra vocês também aí deixar o comentário aí logo abaixo Se inscreve no canal e deixa o seu like Beleza rapaziada, bora pro vídeo então Ah, lembrando, você vai precisar de uma chave 22 Uma 17 Uma chave 10 E uma 12 Tá vendo aqui? 10 e 12 Primeiramente você vai ter que soltar a porca 22 Aí você solta aqui Uma 22 Aí aqui é o seguinte rapaziada Tá vendo aqui A câmera tá meio de lado por causa do escapamento Você tá vendo os riscos aqui, certo? Vou tentar aproximar ela aqui Ó, tá vendo que tem esses riscos aqui? Aqui já tá com o esticador paralelo Mas ele vem aqui com uma cavidade No esticador você tem que deixar ele alinhado com esse risco aqui Certo? Nessa moto não tem que tá paralelo Aí você baseia pelo meio, né? Você tira uma noção pelo meio do esticador aqui Baseado nesse risco aqui Vou chegar aqui pra vocês verem Mesma coisa você aqui do outro lado, rapaziada Desse lado aqui também Você tá vendo que tem Esse já tem a cavidade Porque o esticador ainda é original Desse lado esquerdo aqui Ele lá já foi trocado Tá vendo? Esse pontinho tem que tá alinhado com esse risco aqui Certo? Então você tem que esticar e contar aqui Vou mostrar pra vocês agora como é que faz Aí vocês vão pegar uma chave 12 E vai apertar aqui Você vai pôr a mão aqui na corrente Pra você ver a tensão E vai apertando Tá vendo? Você nota que essa parte aqui, ó Ela começa a correr pra trás E a roda começa a esticar a corrente A roda vai fazendo assim pra trás, ó Bem ali você vê, ó Tá vendo? Bem pouquinho ela vai Você nota que Aqui ela vai Puxando pra trás Fez um pouco desse lado, ó Tá vendo que tem um, dois Quase chegando no três Tem dois e meio Você vai deixar do mesmo jeito lá Do outro lado Entendeu? Vou apertar esse lado aqui Tá vendo? Aperta um pouco só Você vê que ele corre também aqui, ó Como ele não tem a marcação Você baseia mais ou menos Pelo meio dele aqui, ó Aqui ele já tá No três Quase no três aqui, ó Você baseia pelo meio Pelo meio aqui Alguns aí vão tá paralelo Eles não veem a marcação, viu Só O original que sempre tem essa cavidade aí Aí Aqui eu vou continuar apertando Lá deu quase três, né? Então eu vou apertar aqui Quase três também, ó Tá vendo? Tá quase no três pontinho A corrente, rapaziada A corrente aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui Ela não pode tá esticadona Entendeu? Não pode tá esticada Mas também não pode tá É... Solta Muito larga Então o que acontece? Vocês vão rodar A roda aqui Certo? Pra vocês verem Se ela Tá de forma correta Geralmente A relação Quando ela tá gasta Vocês vão rodar Vocês vão perceber Que É... A corrente estica E desestica Estica e desestica Quando acontecer isso, rapaziada Vocês viram aqui Na parte Na parte que esticou A corrente Que ela tá bem tensionada Você solta um pouco Aqui, entendeu? A porta Aí ela vai ficar Né... Nessa tensão aqui Nesse caso Nesse caso A relação é boa Entendeu? É uma marca boa E... Ela tá... Sem empenação Nenhuma Então é isso aí Ela só tava solta Você deixa Nessa folga aqui Tá vendo? Ó... Não tá apertada Nunca deixa apertada Não é pra apertar E deixar apertada É... É mais fácil Deixar um pouco solta Do que apertada Porque senão Isso acontece Ela estoura O elo da corrente Aí feito isso Rapaziada Tá vendo aqui, ó Tá apertada aqui O que que vocês vão fazer? Vocês vão apertar a roda Vou mostrar pra vocês Aqui agora Aí vocês vêm aqui E apertam a roda Aqui, ó Apertou a roda aqui Aí vocês Depois vocês apertaram Vocês apertam Esse 12 Entendeu? Aí depois aperta aqui, ó Mesma coisa aqui Do outro lado Não precisa dar um aperto Muito... Muito... Muito torque Entendeu? Você só encosta ela Depois você dá uma Apertadinha de leve Tá vendo? Não dá aquele apertão Muito torque Feito isso aí Feito isso aí, rapaziada Você pega Roda a roda Pra ver se ela tá livre Né? Você tá vendo que aqui A corrente ficou Do jeito certo Aí você... Aí é importante você ver a parte Prontinho Prontinho Uma forma muito rápida E simples aí De você esticar a corrente Da sua moto Deixa o seu like aí, rapaziada Se inscreva no canal Comenta embaixo aí Qualquer dúvida aí Que vocês tiverem aí Que eu respondo Beleza? É nóis Tamo junto Valeu!